E aí, Nickfans! Beleza? Sou aqui o Victor Hatpa do canal Nickfans Brasil. São exatos agora 1 hora e 39 minutos da madrugada, horário de Brasília, galera. Estou aqui, ó, vindo fazer vídeo de madrugada, já estava indo dormir, gente. Estava deitado e olho meu celular e vejo uma notícia. A notícia do vídeo, né? A notícia que RJ Barrett assinou uma extensão de 4 anos por 120 milhões de dólares. E também, até onde eu vi, mais bônus, galera. Não estou tirando isso aí à toa, né? Vou até colocar aqui para vocês. Estou tirando exatamente porque saiu a notícia inicialmente aqui com o nosso querido Uoge, né? Da SPN. Publicou, né? A matéria no Twitter citando que RJ Barrett assinou essa extensão por 4 anos por 120 milhões de dólares. Então, fica aí para vocês essa notícia, né? Que RJ Barrett assinou. E até vendo, além dessa notícia, que saiu por uma fonte confiável aqui, a fonte do Uoge, também teve o Ian Begley, né? Que também postou no Twitter comentando, né? Que além desses 120 milhões, tem um bônus, né? Para a extensão de RJ Barrett. Deixa eu colocar aqui a tradução, né? Do Google. Do post do Ian Begley, comentando que o bônus para a extensão de novato de RJ Barrett estão vinculados às seleções All-Star, seleções para as três equipes All-Star NBA e equipes All-Defensive da NBA, disseram fontes à Wisnai TV. Fontes confirmam que a extensão de Barrett é de 4 anos e vale até 120 milhões de dólares, incluindo esses bônus, ESPN primeiro relatado. Enfim, né? Então vocês viram aqui no canal que essas duas fontes, Uoge e Ian Begley, publicaram no seu Twitter. Muita gente chegou em mim aqui agora há pouco, preocupado com isso, dizendo que com isso o negócio se finaliza, galera. E não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Essa questão do Ian Begley, que ele comenta até, e o Uoge também, que lógico, né? Muita gente comentava que muito do que se baseava que o Jazz, até voltar aqui para vocês, que muito do que se baseava que o Jazz estava interessado, que cobiçou RJ Barrett. Deixa eu colocar aqui em inglês, vou colocar em português aqui também para vocês aqui novamente. Olha, o Jazz cobiçou RJ Barrett nas negociações comerciais do Novamente com os Knicks. A extensão de RJ Barrett o tira da mesa dessas negociações por razões óbvias, incluindo a cláusula de pílula de veneno, que torna muito difícil trocar um jogador pela extensão de novato, antes que a extensão entre em vigor, né? Então, isso aí foi mais uma questão. Só que eu vou fazer o meu comentário dentro de tudo que eu ando fazendo aqui no canal, e que eu ando conversando com pessoas ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, que cobrem notícias do New York Knicks. que, galera, o que pega nessa história, na minha opinião, por tudo que eu tenho visto, não é RJ Barrett nessa negociação. Até vi Mark Berman e outros jornalistas comentando, é principalmente, pessoal, as PICs, e as PICs desprotegidas. Existe um impasse muito grande nessa negociação entre Leon Rose e Danny End, porque o Utah, logicamente, quer essas PICs, né? É muito interessante, né? Do que, de repente, pegar PICs que o Knicks tem, como, por exemplo, uma de Detroit, que é completamente inútil. Que, por exemplo, se ter essa PIC garantida, o Detroit teria que ir para os playoffs, e ainda avançar para uma segunda rodada. Ou seja, complicado. É uma PIC que a gente pode considerar até inútil. Então, o que acontece? O Utah quer muito isso. Mas acontece o quê? Se o Knicks abrir mão dessas PICs, que são fortíssimas, para o draft, não vai querer abrir mão de bons jogadores. Eu concordo com o Knicks. Você vai abrir mão de PICs desprotegidas, mais Kintin Grimes, mais Obitope, Manoel Kikley e etc. Não vale a pena. Provavelmente, está tentando um impasse. Essas PICs, que é as PICs, beleza. Mas daí a gente vai enviar jogadores que a gente pode, sei lá, abrir espaço. Como, por exemplo, Evan Fournier, Ken Reddy, que é um jogador que, por mais que eu goste, o Tibis não gosta, e talvez não seja bem aproveitado. O Mellis McBride, né? Seriam possibilidades, galera. Estou citando aqui, mas seriam possibilidades. Que eu acredito que é aí que está o maior impasse nessa situação. Mas, a notícia do dia, da madrugada, que fica aqui no canal, é para vocês saberem que RJ Barrett assinou uma extensão de 4 anos por 120 milhões de dólares, galera. Então, fica aqui a notícia, ficam as indagações, mas, galera, não acabou o negócio. Fontes como o OJ, como o próprio Ian Begley, comentam que isso torna a negociação, aparentemente, mais difícil. Mas a minha opinião é, não é por aí, não era por aí também o caminho, certo? Então, nos próximos dias, eu acredito que a gente vai ver mais coisas, vai rodar mais coisas aí, entendeu? E muito do que eu acho que eu estou comentando aqui, vai se confirmar. E vamos ficar na torcida, né, galera? Para que a gente possa ter a melhor resposta possível. Eu quero muito o Spider, acredito muito que ele venha, já falei isso direto, mas também, se o Yuta quiser o mundo, aí também não vale a pena, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer, né? Quero que vocês aí digam nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso, depende do que vocês viram por aí, que vocês acham que pode ser relevante aí para a gente trocar uma ideia. Enfim, é isso, pessoal. Vim aqui na madrugada, antes de dormir, fazer esse vídeo para vocês e passar essa notícia. Beleza? Enfim, não esqueçam aí de sempre apoiar esse projeto para a gente continuar crescendo cada dia mais. Um abraço, Nickfans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans! Um abraço! Um abraço! Um abraço!